Galera, bom dia para todos vocês que assistem o canal do Tinga de Zil, dependendo do grau, pode ser uma boa tarde ou uma boa noite Estou aqui no povo A de Poeira E vou com essa gravação até a cidade do Chira de Alagoas Passar por... É... Sítio Vaca Morta, Lagoa do Mato E daí por diante, né? Peço que você escuta, compartilha e comenta, deixa aí aquele joinha e continue se inscrevendo que é só ouro Canal do Tinga de Zil Tinga de Zil Saindo agora de Poeira Até a cidade do Estrela de Alagoas Aqui para... Cidade do Estrela de Alagoas É no asfalto, não é até... Até chega lá lá no Tinga de Zil Aqui é só ouro Tinga de Zil Tinga de Zil Tinga de Zil Tinga de Zil Tchau. 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 O que chega na cidade de Estelho, já? Tchau. Tchau. O que chega na cidade de Estelho, já? Tchau, tchau. 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 Tchau.